Armas e drogas em Cabedelo, quem traz as informações é Michel, é com você Michel Andrade Oi Flávio, boa tarde a você e a todos que estão aqui nos acompanhando na TV Tambaú Essa ação aconteceu na cidade de Cabedelo, eu vou passar aqui agora, pedir para o meu cinegrafista mostrar ali Toda a situação, todas as armas que estão aqui e a droga, ele vai mostrar aí agora Porque o doutor Reinaldo Nóbrega está aqui conversando também com o companheiro aqui da outra emissora Olha só, todo esse material aqui foi apreendido, toda essa droga, como essas pedras de craques aqui Esses pinos que seriam para colocar a cocaína foram apreendidos também como essa arma de fogo, estas facas e essa pistola Vamos tentar ouvir aqui o delegado Reinaldo Nóbrega que está dando entrevista aqui ao companheiro da outra emissora Quase 40 quilos de drogas, uma arma e o que chama a atenção, delegado, essa câmera de monitoramento e um espado Explica esses objetos O grau de organização que as facções criminosas estão tomando causa esse certo espanto Então, para vigiar o local onde eles conservavam o material ilícito, eles já estavam utilizando esse equipamento de monitoramento eletrônico Porque a distância eles ficavam verificando a possível chegada de viatura policial Mas, para a nossa sorte e para o azar deles hoje, eles não conseguiram E a espada seria um objeto para intimidar? Isso, eles utilizavam para intimidar possíveis adversários na comercialização de entorpecentes para não chegarem perto da boca de fundo E o preso, qual o perfil dele? Até agora, David, o que a gente verificou é que, por incrível que pareça, não tinha passagem nenhuma Ele não respondia nenhum processo, não tinha nenhum tipo de entrada no sistema penitenciário Mas a investigação está começando agora, porque só foi preso uma pessoa Mas, indubitavelmente, ele não agiu sozinho, para ter esse grau de organização de outras pessoas por trás Então, ele vai pedir as medidas cautelares cabíveis para o judiciário Para poder ter acesso aos aparelhos celulares apreendidos Também ter acesso às anotações e daí aprofundar as investigações Muito bem, obrigado Doutor, nós estamos ao vivo para a TV Tambaú Essa ação foi realizada ali em Cabedelo em dois pontos, né? É isso, um no Pontilhão e o outro em Camboinha Vocês deram bote, eles tentaram reagir, como é que foi toda ação? Não, de forma alguma O investigado, o principal investigado, esse que foi preso Ele atuava, assim, para camuflar a atividade ilícita dele como motoboy Então, os investigadores já estavam, já monitorando E começaram a verificar que ele estava sempre se deslocando para um determinado local E esse local, a gente tem informação que funcionava a boca de fundo A gente não sabia também que estava toda essa entorpecente lá A gente sabia da existência de entorpecente lá, mas não sabia Que estaria essa quantidade completa E a gente conseguiu abordá-lo E junto com ele ele já estava armado E com uma quantidade muito pequena de substância entorpecente E de lá a equipe se deslocou até esse barraco Que era um barraco abandonado Onde ele guardava todo esse material ilícito E a gente conseguiu sucesso aí nessa apreensão Ok, delegado, parabéns pela operação, né? A prisão, na verdade, é importante Tirando drogas de circulação aí Que poderia estar sendo vendida na cidade de Cabedeiro Como também essa arma de fogo aí E essas espadas aí que eles utilizavam lá Para ameaçar as pessoas Além desse sistema aí de câmeras Que ele utilizava para observar a chegada da polícia na residência Meu amigo Flávio, aqui da Draco Delegacia Que fica na central de polícia Eu volto aos estúdios da TV Tambaú Obrigado, Michel Bom, mais imagens aqui Deixa eu ver as imagens, olha só É claro que esse indivíduo não estava trabalhando sozinho, né? Com uma quantidade dessa É impossível que ele esteja trabalhando sozinho Mas a polícia Excelente trabalho da polícia mais uma vez Obrigado, Michel A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Porque aqui assim Eu, você, o povo na TV